Sendo remido por Cristo na cruz Sinto prazer caminhando na luz Cheio da graça que vem de Jesus Cada momento o Senhor me cruz Cada momento me guia o Senhor Cada momento dispensa a favor Sua presença me ocorre a vigor Cada momento sou teu ó Senhor Junto com Cristo na luta moral Contra o pecado, o engano e o mal Perco bem alto a bandeira real Cada momento mais firme e leal Cada momento me guia o Senhor Cada momento dispensa a favor Sua presença me ocorre a vigor Cada momento sou teu ó Senhor Nas minhas lutas me pode amparar E do maligo também me livrar Cada momento por onde eu andar O Cristo meu ó Senhor O Cristo meu ó Senhor me pode amparar Cada momento Cada momento me guia o Senhor O Cristo meu ó 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 Senhor